Fala pessoal, voltando com a Washburn X Series Já está com o setup efetuado, já tinha travado aqui os captadores Hidratação de escala, polimento dos trastes, apertei as tarraxas que estavam bem soltas Corrigi as oitavas, estava extremamente fora de entonação E agora a alavanca está funcionando um pouquinho, essa alavanca é bem dura Acho que até impulsão da altura que ela está dentro do corpo Mas, pelo que eu entendi, a pessoa não usa tanto alavanca Então vou manter dessa forma nesse momento O que eu entendi, a pessoa não usa tanto alavanca 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Meu nome é Eduardo, muito obrigado E até o próximo vídeo A CIDADE NO BRASIL